Ora, aqui estamos nós de volta com mais um vídeo de Esfera, que estejas bem desse lado. E hoje, quinta-feira, vamos dar início ao quarto passatempo nesta celebração dos 50 mil subscritores, dos quais tu és um, portanto, um grande estamos a partir deste já e obrigado por fazeres parte desta comunidade espetacular. E hoje temos aqui um prémio interessante, se calhar mais do que um. Antes disso, um shoutout para forprint.tv, que é o patrocinador deste vídeo, onde vais encontrar tinteiros de tonos e apareces espetaculares, com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta forprint.tv, que entregue em nossas casas entre 24 a 48 horas. E isso é bué tranquilo mesmo. Precisas tinteiros, fazes a encomenda, eles chegam um dia ou dois e estás sapo, não precisas te chatear com nada. E agora, vamos falar então do prémio para este passatempo, que é um Pamu Quiet Mini, que é este branquinho que está aqui. Tu já viste a análise, alegures por aqui, se não viste, dá uma chacada, clicas aqui e vai-te ao parceria a análise. Dá-me espera de dar-lhe porque está um top mesmo. Eu tenho vindo a utilizar, desde que foram lançados e desde que eu analisei, o Spamu Quiet, que são espetaculares também. E o Spamu Quiet Mini, a nível de headphones em si, são iguaizinhos. Portanto, muito fixe, usar estes ou usar estes, a nível de conforto, não era ainda, a nível de som, etc, etc, tudo igual. E neste momento, só por curiosidade, estou a testar o Spamu Nano, que é uma coisinha um bocadinho diferente. Já viste qualquer coisa no Instagram, se não segues o Instagram, dá-me a chacada lá em baixo. E estão top, mas são com um design diferente, com uma utilização um bocadinho diferente. Estou a curtir, estou, mas há diferenças. Portanto, é que depois eu compartilho contigo um vídeo. Agora, prémio, Spamu Quiet Mini, como eu te disse, são impecáveis. E eles vão oferecer, a Padmate vai oferecer, não um, não dois, mas sim três. Portanto, no dia do sorteio vão haver três unidades destas, que vão para trás de vocês aí. O que é espetacular. Portanto, se não ganhar, já vão ganhar ainda, até a segunda, até a terceira. Eu tenho vindo a analisar, eu vou deixar links alguns por aqui para estes Spamu Quiet, que são muito fixos, para o Spamu Quiet Mini, e para os outros que eu já fiz a análise da Padmate. E eles realmente têm uns earbuds de uma qualidade espetacular. A nível de preços, se eu te fosse sugerir neste momento, eu sugeri o Spamu Quiet Mini, porque são mais económicos do que o Spamu Quiet, e têm o mesmo nível de som, o mesmo conforto, etc. E a nível de carregamento, mesmo, da duração, não notas muita diferença de um para o outro. Tem um design diferente, tem umas coisitas aqui diferentes, mas nada do outro mundo. A análise está ali, está ali a minha opinião. Meus amigos, para participar, está um link que alegures por aqui, exemplo dos outros passatempos. Se ainda não foste aos outros, checa aí no canal, porque hoje é o quarto dia, já estão três online. E, para além disso, vou-te perguntar, para deixares aqui nos comentários, a perguntinha da praxe, que é Há quanto tempo estás aqui connosco no canal? Qual foi o tópico que te trouxe até cá? E o que é que te fez ficar? Dito isto, não te vou chatear mais. Força, boa sorte. Um grande tamo a partir desse lado. Espero que estejas bem e que continues bem. E aproveito para deixar já boa sorte para aqueles que participarem. Portanto, um grande tamo a partir. Meu nome é Roberto Jorge, como sempre. A gente vê-se no próximo.